Hoje nós vamos assar Um bolo vão fazer Ingredientes vou precisar Quem sabe leite e ovos também Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule até você cansar Pule, pule e o bolo vai assar Pule, pule, pule Com uma grande cenoura E assim nós vamos assar Pulando até a cozinha Onde nós vamos cozinhar Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule, pule E o bolo vai assar Pule, pule, pule Leite, ovos e cenoura Então diz qual vai ser Pulando igual coelho Um bolo eu vou fazer E quando estamos juntos Vamos até o fim Agora todo mundo pulando bem alto assim Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule, pule Vem comigo, vamos pular Pule, pule, pule Na Lelobir vamos pular Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de cenouras Não, não, não Não gosta de cenouras Não, não, não É tragante, tadinha E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente e virá Gosta de cenouras Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras Sim, sim, sim Gosta de repolho Não, não, não Não gosta de repolho Não, não, não Salvante, agracante Medito e agracante Vegetais são bons No almoço são chocantes Gosta de repolho Sim, sim, sim Gosta mesmo de repolho Sim, sim, sim Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de brócolis Não, não, não Não gosta de brócolis Não, não, não São verdes gostosos E muito nutritivos E muito nutritivos Vegetais são bons Experimente e virá Gosta de brócolis Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis Sim, sim, sim Gosta de batatas Não, não, não Não gosta de batatas Não, não, não Não, não Não, não Gosta de brócolis E muito nutritivos Vegetais são bons Experimente e virá Gosta de batatas Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas Sim, sim, sim Na fazenda Lelubi Onde cresce a alegria Abelhinha Abelhinha Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Bato os braços Pra cima e pra baixo Voando como a abelhinha Eu me aço Vaz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Mexa seu bumbum Lado a lado Quanto pólen será que eu acho Vaz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Pule bem alto Pule bem alto Lá no céu Aterrissando num favo de mel Buz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha Bata os braços Pra cima e pra baixo Bata, bata, bata Pra cima e pra baixo Mexa o seu bumbum Lado a lado Mexe, mexe, mexe Lado a lado Pule, pule, pule Bem alto sim Pule, pule, pule Bem alto sim Quebra, requebra Quebra, requebra Buz, buz, buz Até o céu Abelhinha Lelobie 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 Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde Vou me esconder Cinco patinhos Foram se esconder Pela fazenda Brincam com você O que é aquilo ali? Um patinho no chapéu Achamos um Então já sei Faltam mais quatro Esconde, esconde Esconde, esconde Vou me esconder Quatro patinhos Foram se esconder Pela fazenda Brincam com você Eu acho que esconde Um quarto Ali, entre os vegetais Achamos dois Então já sei Faltam mais três Esconde, esconde Esconde, esconde Vou me esconder Três patinhos Foram se esconder Pela fazenda Brincam com você Mas o que será O que está acontecendo? Ali Um patinho no feno Achamos três Então já sei Faltam mais dois Esconde, esconde Esconde, esconde Vou me esconder Dois patinhos Foram se esconder Pela fazenda Brincam com você É fácil de achar então Um patinho no violão Achamos quatro Então já sei Falta só mais um Esconde, esconde Esconde, esconde Vou me esconder Um patinho Foi se esconder Pela fazenda Brincam com você Tem algo preso Nas flores ali Achamos o patinho aqui Os cinco patinhos Conseguimos achar E juntos nós Vamos sempre brincar Esconde, esconde Esconde, esconde Vou me esconder Lelobi Lelobi Vamos esconder É Halloween É Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali O que tem ali Lá no ar Aquilo é um monstro Sim, sim, sim As presas de um vampiro Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então não tenho medo, não O que eu vejo O que eu vejo No Halloween Aquilo é um monstro Sim, 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 sim Um fantasma flutuando no ar Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então não tenho medo, não É Halloween É Halloween É Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali O que tem ali Lá no ar Aquilo é um monstro Sim, 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 sim Sim, sim, sim Um cientista louco E um zumbi Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então não tenho medo, não Na fazenda Lé Lobby Onde é assustador Vem chegando o Natal Lá, 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 lá Alegria no quintal Lá, 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 lá Muitas luzes e cordões Lá, 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 lá Muito amor nos corações Lá, 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 lá Atravessando a neve Com um cavalo a nos guiar Correndo pelos campos Sempre a gargalhar Os sinos vão tocando Trazendo brilho ao lugar Que alegria é brincar E também poder cantar Oh, bate o sino Pequeninho Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Bate o sino Pequeninho Pequeninho Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal E um ano novo também Pra sempre a sorrir Pra sempre a sorrir Com todos assim Um lindo e feliz Natal E um ano novo também Na fazenda Lé Lobin Bate o sino Bate o sino E um lindo e feliz Natal E o que eu fiz Você vai ver Eu imitei um porquinho Oink, oink, oink Pulei igual coelhinho Oink, oink, oink Eu gargalhei de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Um tempo atrás Eu me irritei Chutei a bola E o sapato também Eu não parava de chorar Na lama ele foi parar E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Relincha Girei igual Catapento Gira, gira, gira Eu gargalei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Dance Break Um tempo atrás Pra baixo eu fiquei Minha florzinha Não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau! Então pensei Que talvez Ah! Se eu sorri Vou conseguir Late igual um cãozinho Au, au, au Dancei como um macaquinho Um, um, um Na fazenda lendo Eu ri de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Yeah! Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Vai crescer Vai crescer Vamos crescendo Na primavera Vamos plantar E um ovinho Vai estalar Com o tempo Tudo vai crescer É divertido Você vai ver Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer No verão a planta vai crescer E bem mais alto você vai ser O sapato vai poder usar E aquele ovinho Um pintinho vai virar Vai crescer Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer No outono Maior estará E aquele sapato Não vai conseguir usar Tudo tá crescendo Mas isso é bom Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Já no inverno Enorme estará O tempo vai passando E gigante vai ficar Em novos sapatos Você vai ter Adoro poder Crescer com você Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos A nossa Canção Vai crescer Chuva, chuva Vai embora Que eu quero Brincar lá fora Eu quero Sair agora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Chuva, chuva Fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Chuva, chuva, chuva Vai cair Muitas forças vão surgir Pablo quer pular e rir Chuva, chuva Vai cair Chuva, chuva, chuva Não vá não As plantinhas crescerão Sem sua água Todo o dia Não teremos alegria Chuva, chuva, chuva Chuva, chuva Fique aqui Na fazenda Lelobi Vamos todos Nos molhar Na chuva Vamos brincar Vamos brincar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Pra valer Nós vamos limpar Todo o chão E os objetos Vão virar uma canção O que você achou O que você achou Uma garrafa bem aqui Uma garrafa bem aqui Assopra e faz uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Pra valer O lixo vou tirar do chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou O que você achou Uma vassoura bem aqui Uma vassoura bem aqui Esfregue e faça uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Pra valer É tão legal limpar o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou Oh doutor, me ajude Não me sinto bem O que devo fazer Por favor, vem me ajudar Com você nós podemos contar Minha cabeça está doendo É gripe que você está tendo Deite-se pra descansar Se sentirá melhor Se sentirá melhor ao se levantar Obrigado, oh doutor Você me ajudou Estou tão quente O que será? O que será? Venha comigo para eu te ajudar Você precisa se hidratar Você precisa se hidratar Pra logo você melhorar Obrigado, oh doutor Você me ajudou Estou tossindo Tossindo assim A minha tosse não tem fim Um remédio para melhorar Um remédio para melhorar Um remédio para melhorar Logo você vai poder brincar Obrigado, oh doutor Todos os amigos Você ajudou Um herói pra você e pra mim Na fazenda Lé Lobby Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Onibus Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Onibus Dez Onibus Um Dois Três Onibus Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Onibus 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 Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Onibus Dez Onibus 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 Vamos Vamos Ajudar Se Sozinho Um Trabalho For Fazer Um Detalhe Nunca Deve Esquecer Tudo Pode Complicar Se Sozinho Está Chame Sempre Seus Amigos Pra Te Ajudar Trabalhe Em Equipe Faça Não Exite Juntos É Mais Fácil De Trabalhar Depois Da Obrigação Vem A Diversão E Juntos Um Time Pra sempre Será Tap Tap Tip Top Trabalhar Em Equipe Tap Tap Tip Vamos Ajudar Tap Tap Tip Top Trabalhar Em Equipe Tap Tip Top Vamos Ajudar Tap Tap Tip Top Trabalhar Em Equipe Tap Tap Tip Top Vamos Ajudar Trabalhe Em Equipe Faça Não Exite Juntos É Mais Fácil De Trabalhar Depois Da Obrigação Vem A Diversão E Juntos Um Time Pra Sempre Será Tap Tap Tip Top Trabalhar Em Equipe Tap Tap Tip Top Vamos Ajudar No Demonstria Teco O velho McDonnell Tinha uma Fazenda Ia Ia Ah 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 Na Fazenda Tinha uma Vaquinha Ia Ah 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 Com o mu aqui, com o mu ali, o mu aqui, o mu ali, em todo lugar o mu O velho McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô E na fazenda tinha um cordeiro, ia, ia, ô Com o mu aqui, com o mu ali, o mu aqui, o mu ali, em todo lugar o mu O velho McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô E na fazenda tinha um cordeiro, ia, ia, ô Com o mu aqui, com o mu ali, o mu aqui, o mu ali, em todo lugar o mu O velho McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô E na fazenda tinha um cavalo, ia, ia, ô Um relincho aqui, um relincho ali, relincho aqui, relincho ali, relincho em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô Na fazenda Leloubi, onde cresce a alegria Muitas frutas na fazenda, é hora de colher Vamos juntos balançar, pra vermos qual vai ser Tem maçãs, dá pra ver Não vejo a hora de comer E na colheita, temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos comer E uma laranja? Bem gostosa Parece ser tão deliciosa E na colheita, temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra mim Muitas frutas na fazenda, é hora de colher As bananas Cresceram bem E como macaquinho, eu vou comer também E na colheita, temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Banana pra você Banana pra mim Vem balançar comigo assim Pra vermos qual vai ser Olha, cerejas Tem docinhas Balance para comermos sim E na colheita, temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar Com todos assim Na fazenda Lelobi Vamos repartir Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Vermelho Como uma maçã Um grande caminhão de bombeiro Azul Essa cor me fascina Como a água do oceano Ou a água da piscina Yeah Faça a mistura Pra ver no que dá Roxo Roxo? Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar Amarelo Um ônibus bem grandão Ou talvez, quem sabe Um limão Vermelho De novo como uma maçã Ou um grande caminhão de bombeiro Faça a mistura Pra ver no que dá Laranja Laranja? Aham Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Verde Como um sapo Que vive pulando Ou uma tataruga no chão caminhando Branco Como as teclas de um piano Preto Outras teclas eu vou tocando Agora pare Vou misturar Com todas essas cores Algo novo eu vou criar Branco e vermelho Branco e vermelho É o rosa aparecendo Rosa aparecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo Misture essas cores para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu O que apareceu O marrom Eu disse quem quer pintar Vamos pintar Quem ama pintar Amamos pintar Usamos muitas cores aqui Cores na fazenda Lelubi Está sempre lá pra ajudar E os meus machucadinhos Ele vai curar O meu papai é demais Doce e gentil É engraçado Você tem que ver E sabe sempre o que dizer Meu pai gosta tanto de comer Ele ama comer Papai Papai Sabe cuidar Papai E me guiar Papai Hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim Me ensinou a pedalar Toda noite Toda noite uma história Ele vai contar Me sinto seguro Quando me abraça Se de um papai você precisa Eu empresto o meu Ele vai adorar Comer o que restou Do seu prato Papai Sabe cuidar Papai E me guiar Papai Hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim É o melhor pra mim É o melhor pra mim Na fazenda Lelope Pra ter um dia melhor Saiba a canção Toda de cor Escovar os dentes Ou lavar as mãos Ser saudável É a solução Pra ficar limpinho Repita sim Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Lelope Incrível você vai ver Escolher boas comidas Escolher boas comidas pra comer Vegetais e frutas vão Garantir pra você Boas refeições Super forte estará Vamos cantar Para se sentir bem Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Só assim pra sorrir Na fazenda Lelope Para se sentir bem Para se sentir bem feliz Só assim pra sorrir Só assim pra sorrir Na fazenda Lelope Na fazenda Lelope Está com sono Está com sono Pequenina 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 Põe seu pijama Muito aconchegante Vá dormir Vá dormir Vá dormir Vá dormir Está com sono Está com sono Pequenina Pequenina É hora da história Uma linda história Vá dormir Vá dormir Te mamão Mestre Taminhas Pequenina Douglas Pequenina Fazenda Pequenina Pongos Pequenina molto Duto Pequenina ules Pequenina 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 Na fazenda Lelope Boa noite Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três, três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois, dois patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um, dois, dois, três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Mas um dia de sol na fazenda Lé Lobi Fazenda Lé Lobi Fazenda Lé Lobi Todo mundo canta e sorri Junto com os patinhos Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Eles estão bem escondidos E ali na grama Um ovo azul na grama Rastejá Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Caçar na Lé Lobi Caçar na Lé Lobi Ei! O que tem aí embaixo? Um ovo no chapéu Debaixo do chapéu Uou! 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 Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Deve ter alguns no celeiro Eu acho que estou vendo um ovo entre o feno Swish, swish, swish Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Ei, dê uma olhada nisso Acho que vai quebrar E vai mesmo quebrar Creque, creque, creque Que surpresa linda Uma tartarugazinha Uou, uou, uou Caçamos todos os ovos Caçamos todos os ovos Na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi Que bom que adorou A caça terminou Ovos, ovos, ovos Carteiro, carteiro Venha nos visitar Carteiro, carteiro O que tem pra nos dar Carteiro, carteiro O que tem bem aí? Chega logo Que tem algo pra mim Ela, ela Sim, carteiro Isso é pra você Obrigada, carteiro Pode abrir Sim, carteiro O que ganhou? Uma câmera legal Carteiro, carteiro Venha nos visitar Carteiro, carteiro O que tem pra nos dar? Rishi, rishi Sim, carteiro Isso é pra você Obrigada, carteiro Obrigado, carteiro Pode abrir Sim, carteiro O que ganhou? Uma bolinha Yeah! Carteiro, carteiro Venha nos visitar Carteiro, carteiro O que tem pra nos dar? Carteiro, carteiro O que tem bem aí? Chega logo Se tem algo pra mim Easy, easy Sim, carteiro Isso é pra você Obrigada, carteiro Pode abrir Sim, carteiro O que ganhou? Um bichinho Legal! Carteiro, carteiro Venha nos visitar Carteiro, carteiro O que tem pra nos dar? Meio, meio Sim, carteiro O que você ganhou? Nada, carteiro O que é isso? Sim, carteiro Pode abrir Uma foto legal Carteiro, carteiro Tem presentes pelo ar Carteiro, carteiro Sempre vai poder voltar Sabe onde estamos? Eu já sabia Na fazenda Lelo B Onde cresce a alegria Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Vamos tornar o mundo um bom lugar Diversão Na 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 Diversão Na 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 Hoje todos nós vamos sorrir Diversão Na 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 Diversão Na 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 Hoje todos nós vamos sorrir Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Vou pular Na 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 Vou pular Na 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 Nas estrelas Hoje eu vou chegar Vou pular Vou pular Na 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 Vou pular Na 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 Nas estrelas Hoje eu vou chegar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Repartir Na 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 De carinho e amor a alguém Na la lobe Na la lobe Nós sempre vamos cantar e sorrir Todo dia Na la lobe Onde sempre cresca alegria Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Está chegando o final do ano E com risadas e o amor aumentando Nossos amigos estão bem aqui Vamos dançar, cantar e nos divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim São muitas luzes e muita comida Pra dividir com toda a família É tempo de brincar e sorrir É tempo de cantar e se divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim A menorá, a árvore decorá E lanternas do Diwali vou pendurar Vou festejar com amigos assim A festa não vai, não vai ter fim Vamos celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Mais um pouquinho São muitas bolhas e assim fico limpinho Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E os meus braços eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Mais um pouquinho São muitas bolhas enchendo devagarinho Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E as minhas pernas eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o fim Fazendo muitas bolhas ou cantando bem assim Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E os meus pé E os meus pés eu esfregue, 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 esfregue Esfregue até o dedão Com muitas bolhas ou cobrando todo o chão Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Na fazenda Lelobi Oi pessoal, hoje estou me sentindo um pouco ansiosa Mas tudo bem, minha avó me ensinou um jeito de acalmar a minha mente Cinco sentidos vamos experimentar E muito melhor vamos todos ficar Vamos juntos procurar Cinco coisas pra olhar Um, o sol Dois, o céu Três, uma árvore Quatro, uma borboleta E cinco, meu gato a caminhar Vem comigo por aí E quatro coisas vou sentir Um, o sol na minha pele Dois, a grama nos meus pés Três, o tronco da árvore Três, o tronco da árvore Quatro, meu gato peludo Eu já me sinto melhor E você? Os ouvidos vou buzar E três coisas escutar Um, bombinhas Dois, a vovó assovia Três, meu gato a ronronar Vamos juntos continuar E duas coisas vou cheirar Um, uma flor Dois, um bolo bem fresquinho Falta um pra acabar Quem falta é o paladar Vamos provar Cinco sentidos Fujamos bem aqui E melhor nos sentimos Na fazenda Lé Lobi Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé E os olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Crina, focinho, costas e cascos Costas e cascos Crina, focinho, costas e cascos Costas e cascos Pra lavar o cavalinho É só seguir assim Crina, focinho, costas e cascos Costas e cascos Focinho, patas, asas e cauda Bico e cauda Focinho, patas, asas e cauda Bico e cauda Mesmo se o ratinho começar a se agitar Focinho, patas, asas e cauda Bico e cauda Cabeça, focinho, asas e cascos Asas e cascos Focinho, patas, joelhos e cascos Joelhos e cascos Eu quase esqueci Então vamos repetir Cabeça, focinho, asas e cascos Asas e cascos Cabeça, ombros, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé Juelho e pé E os olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé Juelho e pé Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar De bike eu vou andar Vou limpar para então brilhar Enche os pneus E dê um trato Com cada vento vai ficar um barato Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Minha bike tem um sino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando toco todos olham pra mim Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto ao guidão Me dão a direção Enquanto aos pedais Fazem girar Ajuda ao mundo Preservar Pois não usa combustível pra funcionar Pra que combustível quando se tem pernas? Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E pela facenda eu vou pedalar Mais veloz vou acelerar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Na facenda Lé Loupi De bike hoje eu vou andar Quando eu estava no balanço Balançando sem descanso Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Então vovó apareceu pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei vou ficar bem Ah, 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 ah No patinete eu brincava Bem veloz eu patinava Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Minha irmã apareceu Pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei vou ficar bem Estava no escorregador Descia a todo vapor Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Os meus papais apareceram Pra ajudar Disseram Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, ah, olha aqui Vou te ajudar Não é no bi Ah, 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 ah Então mais uma vez Vai ficar bem Vai ficar bem Ler um livro é tão divertido Tem sempre um livro Para cada tipo Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Adoro o Velho Oeste Cavalos e Calpões Vão sempre cavalgando Pelas terras além Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Amo aventuras Dragões pelo céu Voando sempre alto Com suas asas Ao léu Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Amo livros sobre espaço Poder desavoar Vamos todos juntos Um planeta desbravar Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Abra outro livro E você vai ver Uma história acontecer Contos de fadas É o que eu amo ler E pela estrada fora Passarinhos posso ver Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Muitos livros Vamos escolher Eu não posso esperar Até saber qual vamos ler Quando abrir um novo livro Você vai ver Na fazenda Leloby Uma história acontecer Brincar lá fora É tão legal Mas tem uma coisa a se fazer Bem no final As mãos sujamos Então pra comer Lavar as nossas mãos É nosso dever Vamos lavar as nossas mãos Só leva vinte segundos Abra a torneira Enxague as mãos E com sabão Não esqueça de esfregar Ha ha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá As mãos brilhando então Se for brincar Com seu animal Devemos lembrar De algo legal Antes de tocar Boca, olhos ou nariz Nós vamos lavar Nossas mãos assim Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha ha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque Seque Verá E verá As mãos brilhando então Legal Todos juntos Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha ha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque Seque E verá E verá As mãos brilhando então Legal Não esqueça de secá-las com a toalha Vocês estão prontos para a dança do esqueleto? Clic Clac Na batida Clic Clac Vamos nos mexer Um Dois Três Bú Dance para a esquerda Dance para a direita Mexe Mexe Lado ao lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Pare A dança do esqueleto Lá 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 Clí Clac Na batida Clí Clac Vamos nos mexer Um Dois Três Bú Dance para a esquerda Desce para a direita Mexe Mexe Lado ao lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Pare A dança do esqueleto Lelo Lelo V Tocando os ossos como um xilofone E mexe, mexe, mexe com a lua cheia Pulando bem alto Agache bem baixinho Mais uma vez Vamos tocar os ossinhos Dance para a esquerda Dance para a direita Mexe, mexe Lado ao lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Pare A dança do esqueleto Na fazenda Lelo V Onde assustado Frutas Com sorvete Com sorvete Vamos nos refrescar Numa tarde de sol Calpa Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Maçãs verdes bem docinhas Misturando na casquinha Yum, yum, yum Legal vai Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Maranjinhas bem docinhas Misturando na batida Colocando na casquinha Yum, yum, yum Legal vai Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Bananinhas bem docinhas Misturando na batida Colocando na casquinha Yum, yum, yum Legal vai Frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Frutas eu vou misturar Com sorvete pra refrescar Lá fora está muito calor O sorvetinho traz o frescor Cerejinha só faltou você Jogue aí pra ver qual vai ser Colocando na casquinha Yum, yum, yum Yum, yum Legal vai Frutas Com sorvete Com sorvete Vamos nos refrescar Numa tarde de sol Legal vai Frutas Frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Na fazenda Lanovi Onde cresce a alegria Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste Só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Olá parceiro Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste Só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Aqui pequenina Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste Só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Agora sim Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Lelobi Vá dormir Lelobi Vá dormir Hora de irmos dormir Depois de brincarmos O dia inteiro Vamos descansar Lá no celeiro Com cobertores Com cobertores Leite quentinho Vamos ficar Bem sossegadinhos Lelobi Vá dormir Lelobi Vá dormir Lelobi Hora de irmos dormir Vem com soninho Olhos Olhos a fechar Cantando A nossa canção De minar Hora das luzes Desligar Durma quietinho Ao brilho estrelar Lelobi Lelobi Vá dormir Lelobi Vá dormir Lelobi Hora de irmos dormir Todos estão Juntinhos dormindo Resta só um Querendo um carinho Nesse lugar A paz A paz Vem sorrindo Na fazenda Dormem Tranquilos Lelobi Vá dormir Lelobi Vá dormir Hora de irmos Dormir Doces ou Travessuras Doces ou Travessuras Com fantasias Fantasias No Halloween Sou uma sereia Du 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 Sou uma sereia Du 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 E eu amo Travessuras Doces ou Travessuras No Halloween Sou um esqueleto Du 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 Sou um esqueleto Du 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 E eu amo Travessuras Doces ou Travessuras No Halloween Sou um monstro Du 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 Sou um monstro Du 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 E eu amo Travessuras Doces ou Travessuras No Halloween Sou um fantasma Bu 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 Sou um fantasma Bu 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 E eu amo Travessuras Doces ou Doces ou Travessuras No Halloween Sou um dinossauro Du 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 Sou um dinossauro Du 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 E eu amo Travessuras A fazenda A fazenda Lelobe Lelobe Onde é assustador Onde é assustador No Halloween No Halloween Doces ou Travessuras Lagartinha 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 A lagarta é minha amiga Ela rasteja sobre a plantinha Ela rasteja sobre a plantinha Se alimentando sempre muito bem E logo você vai crescer também Oh não, oh não Lagartinha Onde está? Aonde foi parar? Lagartinha 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 Pra que assim possa crescer Ei, olha só, algo treme ali Será que chegou a hora de sair? Lagatinha, lagatinha Borboleta Mas olha só o que ela virou Pra conseguir voar, lindas asas ganhou Eu não sabia o que ia acontecer A lagatinha só foi crescer No céu a borboleta vai voar E vai sonhar Lagatinha, lagatinha Borboleta Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Temos sempre que beber Água fresca pra valer Muito refrescante Beba água todo instante Beba, beba água Beba, beba água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Jogue água para cima Cante sem perder a rima Cante sem perder a rima Cante sem perder a rima Jogue, jogue água Jogue, jogue água Jogue, jogue água Vamos refrescar a sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Espirre água pelo chão Espirre água pelo chão E as plantas crescerão Pule bem nas poças sim No calor vamos dar um fim Pule bem na água Pule bem na água Vamos refrescar Vamos refrescar a sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Com a água vou brincar Juntos vamos celebrar Beba algo bem gelado Gelo para todo lado Beba 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 Água Beba Água Onde for Na fazenda Lelo e Adeus calor Vamos mostrar Pras nossas mamães Quanto amor temos para dar Como é gostoso poder te amar Mamãezinha, te amo tanto É pra você que hoje eu canto Muito amor é o que eu te desejo Tenho um feliz dia das mamães Feliz dia das mamães E não importa a sua ação Pra dizer te amo de montão Pode colher flores ao seu redor E então dizer que ela é a melhor Mamãezinha, te amo tanto É pra você que hoje eu canto Muito amor é o que eu te desejo Tenho um feliz dia das mamães Não importa qual família Cada um tem pra si Eu me sinto amada com a minha família Lelo e Mamãezinha, te amo tanto É pra você que hoje eu canto Muito amor é o que eu te desejo Muito amor é o que eu te desejo Tenho um feliz dia das mamães Aqui na fazenda nós vamos mostrar A todas as mães que amamos sem parar Feliz dia das mamães É a ovelha bem fofinha É a ovelha bem fofinha É a ovelha bem fofinha Ovelha bem fofinha Ovelha bem fofinha Tem luvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha Muito agradecida Com luvas fofinha Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Bá, 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 bá É a ovelha bem fofinha Ovelha fofinha Tem um burro aí Sim, sim, sim Tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça Vai sempre te sentar Durante todo o inverno Até ele acabar Ovelha fofinha Muito obrigado Vai ficar quentinho Com seu novo gorrinho Bá, 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 bá É a ovelha bem fofinha Ovelha fofinha Tem meias aí Sim, sim, sim Um monte pra escolher assim Meias pra esquentar Meias pra aquecer Meias tão compridas E lindas de se ver Ovelha fofinha Você ajudou A todos aquecer É o que eu amo fazer Agora bem quentinhos No frio vamos sorrir Com todos os amigos Na fazenda Lelobi Bá, 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 bá É a ovelha bem fofinha É o dia da terra Na fazenda Lelobi Vamos mostrar três ações Que podem ajudar a cuidar da terra Todos os dias Vou limpar o meu jardim O lixo não faz bem pra mim Pegue todo o lixo do chão Colete Colete E jogue na lixeira Jogue na lixeira Restos de vegetais vão me oferecer Nutrientes em compostas E as plantas vão crescer Legal E juntos no dia da terra O mundo Vamos melhorar Do que antes era É o nosso lar Então vamos juntos Sempre cuidar É o dia da terra Dia da terra Vamos cuidar Pra sempre melhorar Dia da terra Nosso planeta Nós vamos limpar Reciclagem A garrafa de vidro Vai sempre na lixeira verde O papel Vai na azul Não descarte de qualquer jeito O papelão Entra nessa também Agora você sabe Como fazer Cantando a canção Com o coração E juntos No dia da terra O mundo Vamos melhorar Do que antes era É o nosso lar Então vamos juntos Sempre cuidar É o dia da terra É o dia da terra É o dia da terra Dia da terra Juntos na fazenda Lello B Dia da terra O planeta terra vai sorrir Tensando a sal salada Tensando a sal salada Tensando a sal salada Com vegetais Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada viva está Tensando a sal salada Tensando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho Milho E cebolinha Olha que crocante Pepinos E pimentões É hora do lanche Cenouras 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 Batatas Batatas Nabos Nabos Tomates 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 Dançar PEn wishes E trop Manuel No Odiyoruz Chip Tomate Seu Nesse Ivan Na terra vai se aquecer Ó pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena só por enquanto Sorrindo nós vamos cantando Ó pequenina sementinha Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Pequenina árvore Agora está grandinha Ó pequenina árvore Antes era baixinha Tão verde e bela de se ver O sol quentinho te faz crescer Ó pequenina árvore Seus galhos são tão belos Vai crescer Árvore Ó pequenina árvore Tão grande e verde se tornou Ó pequenina árvore Cresceu e nunca se curvou Que pra você Que pra você Uma canção Tocar o céu É sua missão Ó pequenina árvore Seus galhos são tão belos Na fazenda Na fazenda Na fazenda Lelubi Vamos celebrar O ano novo chinês Com alegria E diversão Na mesa tem comida de montão Bolinhos Rolinhos E também macarrão Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção E amor no coração E amor no coração Vamos celebrar O ano novo chinês Com rei fachou A cor vermelha Traz sorte a vocês São doze animais No horóscopo chinês Cabras, cavalos Pobras, vagões Coelhos, tigres e ratos Feliz ano novo Coelhos, tigres e ratos Feliz ano novo Com muita emoção E amor no coração Com muita música Vamos dançar Coelhos, tigres e ratos E muitos fogos Vão soltar A festa acabou de começar Juntos nós Juntos nós Vamos celebrar Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção E amor no coração Feliz ano novo É hora de comer Na fazenda Lelobim Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá a cenoura? Por favor! Aquela cenourinha está Deliziosa sim Mexer a minha calda Para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Mexer a minha calda Para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelobim Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Posso comer o pepino? Posso comer o pepino? Por favor! Está delicioso Então verde sim Dance o limbo Para agradecer Limbo, limbo, limbo É o que vou fazer Dance o limbo Para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelobim Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim O que nós dizemos? Por favor! Mexe um esqueleto Para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Por favor e obrigado Ter educação É fundamental Para viver A dança do pinguim A dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Mexe, vai Nadadeira direita Nadadeira direita Dançando sem parar Legal! Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Comece com a direita A direita Agora a esquerda A esquerda Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora com os pés Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Pé direito Pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Pé esquerdo Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora o passo final Nadadeira direita Nadadeira esquerda Pé direito Pé esquerdo Gira 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 Vem dançar como um pinguim Um pinguim Na fazenda lalopi Os pinguins dançam Ski As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo As rodas do ônibus giram o dia todo As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo O sino do carneiro faz tim-tim-tim, tim-tim-tim, tim-tim-tim O sino do carneiro faz tim-tim-tim o dia todo As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O rabinho da maquinha faz Swish, 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 swish O rabinho da maquinha faz Swish, 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 o dia todo Mais um dia de sol na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi, fazenda Lelobi A fazenda na cidade Lelobi Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria Mexer Vamos mexer, mexer Vamos exercitar Vem todo mundo se mexer assim Mexe todo o corpo na batida assim Para aprender basta me seguir Todo movimento deve repetir E como uma abelha abre os braços assim Abelhinha, abelhinha Como se fossem asas mexer os braços assim Abelhinha, abelhinha Mexer Vamos mexer, mexer Vamos exercitar Um sapinho mexe as pernas assim Sapinho, sapinho Pule lá no alto até tocar o céu Sapinho, sapinho Mexer Vamos mexer, mexer Vamos exercitar Agora todos juntos com o pulo estelar Pulo estelar E como uma estrela nós vamos brilhar Pulo estelar Todas as crianças mandaram bem E ficaram fortes, posso ver também Agora todo mundo já aprendeu Vamos nos mexer, você e eu As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo Giram, 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 giram As portas do ônibus abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham O dia todo Abrem, fecham, abrem e fecham As portas abrem e fecham Yeah! Os vegetais são muito gostosos Muito gostosos, muito gostosos Os vegetais são muito gostosos Deliciosos Yum, 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 yum Todas as frutas estão docinhas Bem docinhas, bem docinhas Todas as frutas estão docinhas Prove uma Doce, 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 doce As frutas estão docinhas O leite está bem geladinho Bem fresquinho Geladinho O leite está bem geladinho Torre um gole Fresco, gelado Fresco e gelado O leite está fresquinho As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo Giram, 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 giram Na fazenda Lelope As rodas do ônibus giram, giram Tente a pose do cachorro De joelhos assim Levante o quadril E fique aí Yoga Yoga Inspire Expire Vem fazer o guerreiro trem Levante a perna Levante a perna Dobre o quadril Estique os braços bem assim E pelo céu eu vou voar Yoga Yoga Inspire Expire É a festa Pronto relaxer na fazenda Da porboleta Segure os pés Dobre os joelhos Se endireite E respire Suas pernas são as asas da porboleta Yoga 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 Inspire Espire Pronto relaxer na fazenda Lelope Namastê Vamos celebrar o ano novo chinês Com alegria Com alegria e diversão Na mesa tem comida de montão Bolinhos Rolinhos E também macarrão Feliz ano novo Com muita emoção e amor no coração Vamos celebrar o ano novo chinês A cor vermelha traz sorte a vocês São doze animais no horóscopo chinês Cabras, cavalos, cobras, dragões, coelhos, tigres e ratos Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção e amor no coração Com muita música vamos dançar E muitos fogos vão soltar E muitos fogos vão soltar A festa acabou de começar Juntos nós vamos celebrar Feliz ano novo Com muita emoção e amor no coração Feliz ano novo Vamos mostrar para as nossas mamães Quanto amor temos para dar Com um cartão eu posso demonstrar Como é gostoso poder te amar Mamãezinha Mamãezinha Te amo tanto É pra você que hoje eu canto Muito amor é o que eu te desejo Tenho um feliz dia das mamães Feliz dia das mamães E não importa a sua ação Pra dizer te amo de montão Pode colher flores ao seu redor E então dizer que ela é a melhor Mamãezinha Mamãezinha Te amo tanto É pra você que hoje eu canto Muito amor é o que eu te desejo Tenho um feliz dia das mamães Não importa qual família Não importa qual família Cada um tem pra si Eu me sinto amada com a minha família Lé Lube Mamãezinha Te amo tanto É pra você que hoje eu canto Muito amor é o que eu te desejo Tenho um feliz dia das mamães Aqui na fazenda nós vamos mostrar A todas as mães Que amamos sem parar Feliz dia das mamães O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Com o mu aqui, com o mu ali O mu aqui, o mu ali Em todo lugar o mu O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um cordeiro Ia, 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 ô Com o mu aqui, com o mu aqui, com o mu ali Com o mu aqui, 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 com o mu ali E na fazenda tinha um cor Um relincho aqui, um relincho ali Relincho aqui, relincho ali, relincho em todo lugar O velho Mc Donald tinha uma fazenda Na fazenda Leloubi Onde cresce a alegria Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós vamos limpar todo o chão E os objetos vão criar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma garrafa bem aqui Assopra e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer O lixo vou tirar do chão E os objetos vão criar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma vassoura bem aqui Uma vassoura bem aqui Uma latinha bem aqui Bata e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós limpamos todo dia Misturando na batida Misturando na batida Colocando na casquinha Am, amamos reciclar Legal vai, frutas, com sorvete, com sorvete, com uma fruta, um sabor, vou criar. Laranjinhas bem docinhas, misturando na batida, colocando na casquinha, yum, yum, yum. Legal vai, frutas, com sorvete, com sorvete, com uma fruta, um sabor, vou criar. Laranjinhas bem docinhas, misturando na batida, colocando na casquinha, yum, yum, yum. Legal vai, frutas, com sorvete, com sorvete, com uma fruta, um sabor, vou criar. Frutas eu vou misturar, com sorvete pra refrescar, lá fora está muito calor, o sorvete traz o frescor. Cerejinha, só faltou você, joga aí pra ver qual vai ser, colocando na casquinha, yum, 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 yum. Legal vai, frutas, com sorvete, com sorvete, vamos nos refrescar, numa tarde de sol. Legal vai, frutas, com sorvete, com sorvete, com uma fruta, um sabor, vou criar. Ó pequenina sementinha, na terra vai se aquecer. Ó pequenina sementinha, esperaremos crescer. É tão pequena, só por enquanto, sorrindo nós vamos cantando. Ó pequenina sementinha, esperaremos crescer. Vai crescer, vai crescer, árvore. Pequenina árvore, agora está grandinha. Ó pequenina árvore, antes era baixinha. Tão verde e bela de se ver, o sol quentinho te faz crescer. Ó pequenina árvore, seus galhos são tão belos. Vai crescer, ó pequenina árvore, tão grande e verde se tornou. Ó pequenina árvore, cresceu e nunca se curvou. Que pra você, uma canção, tocar o céu é sua missão. Ó pequenina árvore, seus galhos são tão belos. Na fazenda, na fazenda, na fazenda, Leloby. Muitas frutas na fazenda, é hora de colher. Vamos juntos balançar, pra ver o qual vai ser. Tem maçãs, dá pra ver. Não vejo a hora de comer. E na colheita, temos que compartilhar. E repartir, balanço até cair. Balança bem assim, maçã pra você, maçã para mim. Vem balançar comigo assim, e juntos vamos comer. E uma laranja? Bem gostosa, parece ser tão deliciosa. E na colheita, temos que compartilhar. E repartir, balanço até cair. Balança bem assim, laranja pra você, laranja pra mim. Muitas frutas na fazenda, é hora de colher. As bananas? Cresceram bem. E como um macaquinho, eu vou comer também. E na colheita, temos que compartilhar. E repartir, balanço até cair. Balança bem assim. Banana pra você, banana pra mim. Vem balançar comigo assim, pra vermos qual vai ser. Olha, cerejas! Bem docinha! Balance para comermos sim. E na colheita, temos que compartilhar. E repartir, balanço até cair. Balança bem assim. Cereja pra você, cereja pra mim. Compartilhar com todos assim. Na fazenda Lelobie, vamos repartir. Está sempre lá, pra ajudar. E os meus machucadinhos, ele vai curar. O meu papai é demais, doce e gentil. É engraçado, você tem que ver. E sabe sempre o que dizer. Meu pai gosta tanto de comer. Ele ama comer. Papai, sabe cuidar. Papai, sabe cuidar? E me guiar? Papai, sabe cuidar? Papai, sabe cuidar? Hoje eu canto assim. Você é o melhor pra mim. Me ensinou a pedalar. Toda noite uma história, ele vai contar. Me sinto seguro. Me sinto seguro. Quando me abraça. Se de um papai você precisa. Eu empresto o meu, ele vai adorar. Comer o que restou do seu prato. Papai, sabe cuidar? Papai, sabe cuidar. E me guiar? Papai, hoje eu canto assim. Você é o melhor pra mim. É o melhor pra mim É o melhor pra mim Na fazenda Lelubi Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Eles estão bem escondidos E ali na grama Um ovo azul na grama Rasteja! Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Caçar na Lelubi Caçar na Lelubi Ei! O que tem aí embaixo? Um ovo no sapéu Debaixo do sapéu Uou! 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 Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Deve ter alguns no celeiro Eu acho que estou vendo Um ovo entre o feno Swish! 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 Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Ei! Dê uma olhada nisso! Achou que vai quebrar E vai mesmo quebrar Creque! 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 Que surpresa linda Uma tartarugazinha Uou! 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 Caçamos todos os ovos Caçamos todos os ovos Na fazenda Lelubi Fazenda Lelubi Que bom que adorou A caça terminou Ovos! 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 Ei! Você está triste? Hum... Um pouquinho Espera aí Sei o que vai te animar Um tempo atrás Triste eu fiquei Pois meu sorvete Eu derrubei Então eu chorei pra valer Enquanto via derreter E o que eu fiz Você vai ver Eu imitei um porquinho Pulei igual coelhinho Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Um tempo atrás Eu me irritei Chutei a bola E o sapato também Eu não parava de chorar Na lama ele foi parar E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Relincha Girei igual catapento Gira, gira, gira Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Dance Break Um tempo atrás Pra baixo eu fiquei Minha florzinha Não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau! Então pensei Que talvez Ah! Se eu sorri Vou conseguir Late igual Um cãozinho Au, au, au Pensei Como um macaquinho Na fazenda Lelombi Eu ri de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Yeah! Vem chegando o Natal Lá, 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 lá Alegria no quintal Lá, 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 lá Muitas luzes e cordões Lá, 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 lá Muito amor nos corações Lá, 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 lá Atravessando a neve Com um cavalo a nos guiar Correndo pelos campos Sempre a gargalhar Os finos vão tocando Trazendo brilho ao lugar Que alegria é brincar E também poder cantar Um bate o sino pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Bate o sino pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal E um ano novo também Pra sempre a sorrir Com todos assim Um lindo e feliz Natal E um ano novo também Na fazenda Leloby Bate o sino pequenino Bate bem assim Leloby Leloby City Farm Leloby City Farm E aí E aí E aí E aí